Olá pessoal, tá no ar o Radar, o programa de todas as tribos aqui na TV de todos os gaúchos e gaúchas. Tu tá aí ligado com a gente graças ao sinal digital da TVE e também da internet pelo endereço tve.com.br. É só entrar lá, clicar na aba TVE, ao vivo e pronto. Tu nos assiste de qualquer lugar do planeta. E no programa de hoje a gente fala do aniversário da Casa da Cultura Hip Hop de Esteio. Vamos também seguir com as nossas entradas direto da Feira do Livro. Hoje tem entrevista com o radialista famoso do Rio Grande. E pra fazer o som nosso desta terça-feira, estão com a gente Gustavo Telles, Edu Meirelles e Murilo Moura. É a Muralha Trio. Manda a gruveira aí, moçada. Música 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 Por mês passa 60 educandos nas quatro atividades da cultura. Segunda, quinta, nos turnos tarde, noite. E estamos na quarta etapa já. São períodos de três meses. Daí muda a turma, volta tudo de novo. Aí rola uma formatura lá da gurizada. As oficinas que a gente oferta hoje no contraturno escolar são MC, DJ, grafite e dança. Hoje a gente tem um estúdio de música profissional lá dentro. Hoje o nosso técnico do estúdio é o DJ Martins, que foi DJ do grupo Polêmica de Rap aqui de Porto Alegre. Trabalhou com o Marcelo D2, hoje está lá na casa. A gente conseguiu reunir um time massa de músicos e artistas aqui da cena do hip hop. Não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil inteiro. A gente tem, como o Preto falou, o programa Hip Hop Alimentação. Mas na prática, nesse balanço de quantos já passaram por lá. Desde o dia 3 de fevereiro até agora o dia 10 de novembro de 2019, a gente já teve mais de 10 mil pessoas que passaram pela casa. A nossa expectativa para o dia do evento são 3 mil pessoas. E vai ser um evento grandioso, tenho certeza. Vamos lotar a casa lá domingo, então. Com certeza. E quem são os convidados, cara? Que atrações vão passar por lá? Tem Função RHK, tem Negagiza, Camila CDT, Clara Lima. Exato, primeiramente, DJ Abu, DJ Dola, Abarth, OneTap, Original Dancer, enfim. É uma festa de hip hop. Além de ter a final da Batalha Resta 1, né? Encontro de grafite, enfim, vai ser um encontro gigante da cultura hip hop em todos os seus elementos. A galera que for lá vai estar contemplada em todos os elementos. Rafa, vamos falar rapidinho aí sobre o teu projeto, esse projeto novo, né? O Rafuage Jazz Combo, né? Que vai rolar lá no Poa Jazz Festival 2019. Essa ideia, na verdade, do Rafuage Jazz Combo começou quando a gente lançou o último disco agora esse ano. O Áudio Instrução. Foi lançado em abril. O show foi em maio, ali no Agulha. E a gente fez o show com a Quarta Sensorial, né? A Quarta foi a Banda Suporte. O Bruno, que é o baixista da Banda Meu Primo. Então a gente já vinha tocando desde criança junto. Mas chegou nesse momento, a gente viu que daria pra dar uma nova roupagem às músicas do Rafuage. Então a gente criou essa nova roupagem, o Poa Jazz então chamou. E a gente vai estar estreando esse show que eu tenho certeza que agora vai rodar vários lugares depois do Poa Jazz também. Dia 9, né? Um dia antes da festa aí. Isso, um dia antes da festa, exatamente. Então no dia 9 a gente vai estar lá no Centro de Eventos do Barra, fazendo o show. Vai estar junto com a gente a Banda Quarta Sensorial, o Raz Vicente. Que é um tecladista aqui da Banda Groove. Enfim, toca com outros músicos também da cena aqui de Porto Alegre. E a gente vai estar preparando um show muito massa. Eu tenho certeza que quem for lá vai entender que o Jazz e o Hip Hop também conversam. E tem muito a contribuir enquanto música, né? Muitas trocas aí. Com o futuro. Que legal então, cara. Vamos convidar o pessoal então pra essa festa aí, né, cara? Tu tá convidado, né? Pra esse aniversário da Casa de Cultura Hip Hop de Esteio. No domingo é só chegar lá. Um quilo de alimento e cinco reais, né? A contribuição espontânea ela é sugerida, né? No valor de cinco reais. Então, por exemplo, tem cinco reais, contribui. Se não tem, também entra. Chega lá igual. Beleza. E agora a gente vai direto pra Praça da Alfândega, onde tá a Pathy Salvador. E pra falar deste quinto dia de Feira do Livro de Porto Alegre. Vai daí, Pathy. Oi, Messias. Tudo bem? Uma boa tarde pra todo mundo que tá ligado aí no radar. Hoje, aqui na Feira do Livro, um dia movimentado. Afinal, fez um tempo bem legal. E eu tô aqui com uma das vozes, das caras, hoje em dia a gente pode dizer, né? Mais conhecidas do rádio contemporâneo, assim, do Rio Grande do Sul. Dá pra, né? Podemos apresentar, assim, Mauro Borba, né? Que ele já autografou o livro Pop Rock, Cafézinho Aconteceu Desse Jeito, com histórias de como se relaciona o cafézinho e o pop rock com o rádio gaúcho. É isso, Mauro. A história do rádio ali, da pop rock com o cafezinho, elas estão praticamente ligadas, uma só. É verdade. Em primeiro lugar, boa tarde a todos, né? Prazer estar nesse horário, nessa emissora onde eu já atuei, né? Isso lá nos anos 80, já faz um bom tempo. E é a hora do Rush, né? Pra quem tem referência, pra quem pegou. É verdade. E a hora do Rush era um programa que eu apresentava, Apresentei durante muitos anos, né? Tanto na... Primeiro na Ipanema, né? Depois na... Seguiu na pop rock, na Felusp, né? Que acabou se transformando em pop rock. E é essa transformação que eu conto no livro, né? A passagem da Felusp pra pop rock, a transformação da rádio, a mudança de programação, a montagem de equipe. Foi uma ideia, assim, de registrar uma experiência, né? Pra quem ouviu, assim, recordar, né? E também pra quem tem interesse em rádio, saber um pouco dos bastidores de como funciona isso, né? Como é que tu monta uma programação, como é que tu briga por audiência no Ibope. Essas coisas que são tão comuns pra quem é do meio, mas pra quem ouve, às vezes, não sabe bem como é que funciona, né? Então eu procurei fazer esse relato, assim, bem informal, assim. Eu escrevi na primeira pessoa, bem a minha visão mesmo, né? Embora eu tenha utilizado depoimentos de muita gente, né? Mas eu escrevi a minha lembrança, inclusive, da história, né? E o livro tá aqui, lançado pela Besouro Box. A gente teve a sessão de autógrafos no sábado, aqui na feira, né? E hoje tem o sarau da Kátia, o sarau elétrico, onde eu vou estar junto com o Léo Gershman, que também escreveu um livro sobre rádio, né? Bom, ó, tu já havia escrito, né? Um livro para os ouvintes, que também tinha antecipado um pouco de histórias, contado um pouquinho. Como é que tu acha, assim, que programas como o Cafézinho dinamizam o novo rádio? Que fase esse programa pra ti, tu acha que inaugurou no rádio, na forma de fazer rádio no Grande Sou? Não, o Cafézinho foi um marco na nossa vida, né? De todo mundo que participou, porque foi um programa que começou por acaso, né? A gente não pensou em criar um programa daquele jeito, assim, né? A gente não planejou ele. Ele surgiu do acaso. Surgiu de uma conversa informal que a gente teve no ar, entre colegas ali da rádio. E aí, como ficou interessante, ficou engraçado, a gente achou que poderia render, né? E aí as pessoas começaram a ligar, se manifestar e ele virou um programa, né? Inclusive, desacreditado, porque na época o FM ainda estava muito vinculado a essa coisa de só tocar música, né? E muita gente dizia que o programa não ia ter longa vida, né? Que ele não ia perdurar. E ele está aí até hoje, né? Então é uma coisa maluca, assim, porque da minha experiência com rádio, que já é bem extensa em Porto Alegre, assim, o Cafézinho foi a coisa de maior audiência, de maior impacto que eu trabalhei, né? Embora, claro, tenha várias outras coisas. Trabalhar na Ipanema foi muito legal, marcou a minha vida, né? Mas o Cafézinho foi, sem dúvida, a coisa mais... que atingiu mais pessoas, né? Que pegou a interatividade já surgindo com as redes sociais, né? Que pegou o início ali do e-mail, que ajudou muito a participação dos ouvintes. Aí depois veio o Messenger e outras formas, né? Mudou a tecnologia, aí veio o Orkut, né? Que foi muito influente, assim, foi muito importante pra gente. E, claro, depois do desenvolvimento... Aliás, no livro eu falo um pouco disso também, né? Porque a pop rock, ela surgiu exatamente no ano que o e-mail se torna popular, né? Quando foi criado o Hotmail, em 97. E é interessante observar, assim, como a rádio mudou com a entrada do digital, né? Porque aí passou a ter o computador, já dentro da rádio, rodar música em computador, não mais em CD. Eu já tinha pegado a transformação do vinil pro CD, né? Aí peguei a transformação pro computador. Então, eu faço um pouco essa relação, assim, né? Do crescimento da rádio com a entrada do digital. Quem tava na imprensa viu toda essa tecnologia mudar. Mano, sucesso, muito obrigada por atender aqui o nosso chamado. Sucesso, muito mais histórias aí que vêm pro rádio, tá bem? Tá bem, obrigado pelo convite e bom programa aí. Tá bem, valeu. Então tá, com vocês ali no estúdio. Se tu quer ficar por dentro de tudo o que acontece na feira, não perde as entradas ao vivo aqui no Radar, na Estação Cultura também, às duas da tarde. e no programa especial sobre o evento de segunda a sexta, às sete da noite. Vamos seguir com mais música, porque o som não pode parar aqui no Radar. Confere aí mais uma da Muralha Trio. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Muralha Trio aqui no Radar, vamos conversar com eles. E aí pessoal, bem-vindos. Cara, vocês participam de outros projetos juntos aí, Gustavo Telles, Os Escolhidos, né? Tocam com outros músicos, como é que surgiu esse projeto aí do Muralha Trio? Tudo bem, meu velho. Pô, muito legal a gente estar aqui novamente no Radar. O Muralha Trio, na verdade, é uma banda que já existe há dois anos e três meses. surgiu, inclusive, o Muralha Trio surgiu aqui nesse estúdio, durante o Estação Cultura, eu e o Murilo estávamos tocando aqui as músicas do meu projeto do Gustavo Telles, Os Escolhidos. Aí rolou um convite para a gente participar da Fé de la Musique, né? Feita pela... realizada pela Aliança Francesa. 2017, isso aí, né? Exatamente, 2017. Aí tocamos lá no 512 e prosseguimos, e seguimos, mas a banda surgiu desse convite, né? Feito pela Júlia na época, e agora estamos lançando nosso primeiro EP, sendo uma música por semana, né? E já lançamos duas, Efeito Dominó e Super Moon, e agora, nessa sexta-feira, sai Na Contramão da Multidão, em todas as plataformas digitais. Maravilha. Cara, e falem um pouquinho sobre a inspiração, né? A música aí de vocês é super dançante, né? Tem esse groove todo. Onde é que vocês foram buscar referências para esse som aí, cara? Cara, o Muralha Trio tem muita influência de funk, de soul, de música brasileira, né? De samba, música do Nordeste, de jazz, né? Então tem a mistura de diferentes elementos aí, e claro, cada um traz um pouquinho, né? O Murilo traz algumas referências, o Edu traz outras, eu apresento outras, e todas são muito bem assimiladas e aceitas, né? Pelo trio. E a ideia é DCP, então, três músicas, cada música de um de vocês, né? Lançando, então, celebrando essas músicas em shows, né? Como é que rolaram os dois primeiros aí no gravador e o outro no insano? Exatamente. É assim, meu velho. Nós lançamos, então, dia 25, saiu Efeito Dominó do Murilo Moura nas plataformas, e o show foi no gravador, né? No gravador pub. Dia 1º, semana passada, saiu o Super Mundo, Edu Meirelles, e no dia 2, tocamos no Insano, os dois shows foram excelentes, muito bacana. Agora, nessa quinta-feira, a gente toca na Open Stage, às 21 horas. Às 20 horas, eu faço o show de abertura de violão e voz, faço as minhas músicas, né? Do Gustavo Telles dos Escolhidos. Às 21, o Muralha Trio ataca, a entrada franca. E na sexta-feira, sai Na Contramão da Multidão, que é uma música minha, nas plataformas digitais. No sábado, estaremos no Festival da Cerveja de Porto Alegre, no Shopping Total, às 16 horas. Entrada franca também. Gostava de falar um pouquinho da produção, né? Dessas músicas aí. Claro. Quem mais está envolvido, né? É responsável por esse resultado, junto com vocês. Claro. A masterização no Abroad, né, cara? Cara, a gravação, né, foi feita pelo Júlio Porto, o Júlio que é um amigo de longa data, que é um cara sensacional, que sabe muito o que está fazendo, né? Fantástico. E o Júlio gravou, mixou e masterizou, e aí a masterização foi feita em Abroad, juntamente com o Alex Wharton, que o Júlio já conhecia, o Júlio morou, né, em Londres, e aí ele estava para ir para lá e nos falou, olha, a gente tem essa possibilidade aí, eu já marquei, inclusive, né? Vocês podem até querer cancelar, mas eu já deixei marcado, falei, ah, vamos nessa. Então, é isso, a gente deve mais essa ao Júlio Porto aí, nosso parceiro. Maravilha. Então, a gente vai escutar mais uma aqui para fechar bem o radar, o que que vai? A gente vai fazer, então, na contramão da multidão, em primeira mão, que vai ser lançada sexta-feira, a gente vai tocar aqui. Eu gostaria de agradecer também ao Rodrigo Marrone, que fez as capas dos singles, a Lupe Discos, né, que está lançando, pô, a Aline, a Fran, a Carla, toda rapaziada, todas as gurias lá da Lupe Discos, e também a Lise Cordeiro, nossa assessora de imprensa. Maravilha. Devo estar esquecendo alguém, mas agradecemos a todo mundo que tem nos auxiliado aí nesse processo. Tá certo, o radar de hoje vai ficando por aqui, lembrando que tem reprise deste programa às 11h30 da noite, fiquem com mais Muralha Trio, depois tem Consumidor em Pauta. Valeu, companhia, uma ótima noite e até amanhã. Muralha Trio Muralha Trio Muralha Trio Muralha Trio Muralha Trio Muralha Trio Legenda por Sônia Ruberti